Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um videozinho aqui pro nosso canal. Esse vídeo de hoje vai ser de vlog. Espero que vocês gostem. Vou filmar um pouquinho, sabe? Do meu dia a dia. Não vai ser um vídeo de faxina, vai ser um vídeo de limpeza pesada. Vai ser um videozinho mesmo. Bem simples mesmo. Só pra ter o vídeo lá no nosso canal. Porque eu tô sem um pouco de criatividade pra poder postar algum vídeo diferente, gente. Se vocês querem algum outro tipo de vídeo, dá a dica aí que eu vou estar fazendo pra nós. Aí eu vou dar uma limpeza na casa, limpar alguma coisa, entendeu? Pois é, gente. Eu tô quase um filme tolho. Não tô fazendo um vídeo assim muito de vlog porque eu tô sem tripé, entendeu? Aí pra estar apoiando o celular em qualquer lugar não fica legal. Mas aí eu vou estar providenciando, ver se eu providencio isso aí. Pra os vídeos ficarem mais legais, ficar o celular mais... O celular ficar mais posicionado no lugar mais... No local mais melhor, né? Pra gente poder tá gravando os vídeos. Mas bora ver o que que tem aqui hoje pra gente fazer. A limpeza que eu vou dar... Porque hoje eu vou limpar e eu vou tá gravando pra vocês, tá, gente? Pois é, meus amores. O vídeo que eu vou fazer hoje pra vocês não é um vídeo de faxina, de nada. É um vídeo mesmo só organizando minha cozinha. Lavando os pratos, dando a limpada, assim, limpando o balcão, limpando fogão. Não é nada assim, sabe, de faxina. Não é nada assim... Faxina no caso não. É só um vídeo mesmo simples pra gente poder postar lá... Pode tá postando aqui no canal. E vocês estão acompanhando um pouco da minha rotina, tá, gente? Que agora de manhã eu já levantei, tomei meu café, como vocês viram. E agora eu vou gravar o vídeo pra vocês, gente. Espero que vocês estejam gostando do meu canal, gente. Vocês que estão gostando ainda, não deixem de compartilhar. De deixar o like, se inscrever. Pra gente poder tá crescendo cada vez mais, viu, gente? Essa cara aqui de sono. Aí eu vou tá gravando pra vocês um pouco. Gente, eu tô com o meu olho que tá muito coçando e doendo. Não sei se tá querendo sair com carocinha, alguma coisa. Pois é, gente. Não sei o que que é mesmo. Não sei se tá querendo sair com carocinha, alguma coisa. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Gente, olha só como ficou o resultado. Meu balcão ficou assim Tá limpo O fogão ficou também, tá limpo Ficou limpinho, tá vendo? Aqui arrumei tudo Isso aqui são coisas que não saem aqui de cima, que é o tempero, essas coisas, tá vendo? Aqui arrumei tudo Pia não tem prato sujo, limpei tudo Aqui tem uns que deixei escorrendo, que eu não arrumei mais, que eu deixei que facilita, que eu vou fazer almoço agora também E aqui arrumei o armário, ficou tudo organizado assim Arrumei a mesa Deixei tudo aqui do jeito que tava A garrafa que eu coloquei já saiu daí, porque levou lá pra venda O chão ficou limpo E a visão foi assim, gente Minha cozinha ficou assim Bem limpinha, tá vendo? E agora eu vou ajeitar almoço, porque Meu bebê acordou E já está com fome, tá gente? Beijo, tchau tchau Não deixe de compartilhar e se inscrever no meu canal, viu gente? Tchau Lembrando vocês, gente Eu tô suada Lembrando vocês que não ficou muito legal assim As imagens, porque Eu apoio, tá? Procuro um lugar pra tá apoiando o celular Que aqui eu não tenho tripé ainda Mas vou comprar um tripé pra mim Que aí vai ficar bem melhor os vlogs de limpeza, tá gente? Mas aí que eu falei pra vocês Isso aqui não foi faxina Foi só a limpeza mesmo que a gente dá diária Que a gente limpa uma casa, limpa um chão Papi lava prato mesmo Mas eu vou trazer vlogs de faxina também E só foi só isso, viu gente? Então não deixa de compartilhar Se inscrever e deixar o like aí no canal, viu? E comentar se você estiver gostando Tchau gente